Você sabe o que é o Indicador de Capacidade Municipal, o ICM? No bate-papo desse mês de julho, vamos te explicar tudo. O ICM é um índice do governo federal que avalia a capacidade dos municípios na gestão de riscos e desastres. Ele é composto por 20 variáveis divididas em 3 dimensões. Venha bater um papo com o povo das especialistas sobre esse tema super importante. E mais, você pode tirar todas as suas dúvidas no chat, que estará disponível durante todo o evento. Nos encontramos nesta quinta-feira, 25 de julho, às 14h30, no canal do YouTube do MIDR. Participe com a gente!